Bom dia galera pra todos vocês, dependendo do horário pode ser uma boa tarde, uma boa noite canal Tinha Atenção, aqui no sítio Lagoa Grande, no laboral da cidade do Estrela de Alagoas agora eu estou saindo com essa gravação, vou passar aqui pro sítio Lagoa Seca passar o sítio Vaca Morta e vou até o sítio Rompigibão, beleza? É uma chuvadinha de noite, tem um pouquinho de água aqui nas estradas Tinha Atenção Tinha Atenção Tinha Atenção Tinha Atenção Tinha Ochoc Tchau, tchau. 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 E aqui é cinco lagoas do mato aqui, ó. Tchau. 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 A casa do galego é essa daqui, ó. Essa aqui é a casa do galego. Galego do gado. o 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